Pessoal se preparem, no dia 1º de novembro os caminhoneiros prometem uma greve geral eles já estão em estado de greve, em algumas regiões já há paralisação e eles não estão dando mole não, eles estão dando recado para o governo federal inclusive dizendo para o governo federal que eles não aceitam o tal do auxílio de 400 reais que para eles é uma esmola, eles querem muito mais do que isso os caminhoneiros estão revoltados com o governo federal a gente sabe que essa categoria, ela foi uma categoria que deu muita força para o Bolsonaro acreditou nesse desgoverno e agora estão sofrendo as consequências caminhoneiros não querem esmolas, diz associação sobre a ajuda de 400 reais a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava também afirmou que o auxílio no valor de 400 reais não supre em nada as necessidades de demandas da categoria então a Abrava, que reúne a categoria de caminhoneiros no país criticou o anúncio de ajuda do governo federal para compensar o aumento do preço do diesel abre aspas, os caminhoneiros autônomos brasileiros não querem esmolas auxílio no valor de 400 reais não supre em nada as necessidades e demandas da categoria fecha aspas destaca a nota assinada pelo presidente do órgão, Wallace Landin, o chorão o relato foi publicado pelo jornal Estado de São Paulo e reproduzido pelo portal UOL o texto destacou o estado de greve da categoria anunciado no último fim de semana e destaca a paralisação mantida para o dia 1º, 1º de novembro abre aspas, uma proposta que não resolve nada e é mais um balão apagado para a categoria colecionar de promessas do governo que ajudou a eleger rebate o texto tá aí então, se preparem que os caminhoneiros eles estão mesmo a fim de fazer essa greve geral porque a situação está muito difícil, eles estão enfrentando enormes dificuldades com um alto custo, né, do combustível como nós já sabemos, do diesel e promessas e mais promessas desse desgoverno que ele nunca cumpriu promessa nenhuma ainda não sei como que tem gente que consegue acreditar e dar confiabilidade num desgoverno, numa figura como essa que nós temos aqui no poder no nosso país é isso que eu tinha que passar aqui para vocês, até a próxima